Tô no jet da quebrada, já é duas da madrugada Piloto meu Hulk, como meu Chivete Aí do nada a sirene é parecido nada Confundiram o MC com 5-7 Graças a Deus, eu não tenho passado Só tô dominando toda essa cidade Vou na casa da morena, busco ela mais tarde Eu sei que sou problema, mas tô à vontade Ligo o farol e ligo o som Tá tudo bem, tá tudo bom Eu não pago comédia, sorriso, nem simpatia Sorriso é pros amigos, o resto é só pastia Só faz uma cota que eu saí da vida louca Eu lembro era ruim, mas eu não usava touca Vai tomar no olho do cu quem desacreditou Olha eu tô voltando pro topo, baby, acredita Um carro conversivo e goza com piscina A vida é outro nível, disso eu tô ligado Barraco invisível, não colava as mina Era só mãe, irmão e cachorro adotado Graças a Deus me fez postura e disciplina Hoje eu tô aí, vivo e regenerado Eu penso de ser bom, mas nada é mais que mina É papo de visão de bandido aposentado São Paulo, zona sucesso Dizem, toca a nave que é dia de baile A morena combina com o opô Ela é uma tigreza em cima da metade São Paulo, zona sucesso Dizem, toca a nave que é dia de baile A morena combina com o opô Ela é uma tigreza em cima da metade Vou seguindo na luta com ética e conduta Ligeiro com a maldade dos bico, filha da puta Não quero amizade de pilantra, sangue suda Amor é só de mãe, na matéria é a rua Sete vibareças na vida Pra cada uma delas, sonho uma lição pra minha sobrevivência Sem perder a essência, desde a adolescência Em cima dos versos, passando a transparência Sou o campeão da vida No toque da evoca e cinza de lacocha e gringa O funk mudou minha vida Me tirou do caminho do crime e da mira do polícia Sou o campeão da vida No toque da evoca e cinza de lacocha e gringa O funk mudou minha vida Me tirou do caminho do crime e da mira do polícia Um carro convencivo e goza com piscina A vida é outro nível, disso eu tô ligado Barraco invisível não colava as mina Era só meu irmão e cachorro adotado Graças a Deus me fez postura e disciplina Hoje eu tô aí, vivo e regenerado O preço de ser bom, malandro é mais que mina O preço de ser bom, malandro é mais que mina É papo de visão de bandido aposentado Com todo sonho, malandro é mais que mina A mulher combina com o robô Ela é uma tigreza em cima da metade A mulher é uma tigreza em cima da metade A mulher é uma tigreza em cima da metade